Eu tô aparecendo? Eu tô te vendo Eu tô te vendo Pela imagem Eu tô vendo só minhas pernas Achei mais por lá Tem as mortas nas paredes Tem uma coisa morta na paredes Caralho pegou Uma pessoa A gente tava na cama Que alguém morreu Larará 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 Será que alguém morreu nessa cama? Eu acho Será que alguém morreu? Não Não, não foi aqui Não foi Eu acho que a Camila morreu aqui Tá todo mundo morto Tá todo mundo morto Pronto, né? Baixou o exercista Baixou a Vou parar com o pau E pra parar com o pau Olha aí Tem uma marca aqui De um copo Sei lá do que Meu copo Agora tá passando na minha orelha É que noso Ah! Meu Não sai Um Um Não sai É um cutting